Então, todo romance, não precisamos, claro, pensar que o romance fala apenas de uma única coisa, que tem um único assunto. Mas digamos que o romance precisa de um eixo, de um fio vermelho. E esse fio vermelho, que se dá como um tema, pode também se enganchar de um jeito muito bacana com a narrativa. Então, aquilo que nos fará pensar, aquilo que faz o leitor pensar, muitas vezes é o que também faz o personagem, na sua construção, pensar e agir.